Nós estamos em São Paulo com uma emergência no trânsito. A rodovia dos Bandeirantes foi interditada a partir das 5 horas da manhã. Ficou interditada até há muito pouco tempo. Esses são os manifestantes em imagens recuperadas de um pouco mais cedo. O trânsito que se formou foi um congestionamento de mais de 25 quilômetros ao longo de toda a rodovia que agora, somente agora, quase às 9 horas da manhã, começa a ser liberada para o trânsito voltar a fluir em direção à capital paulista. Ainda há mais de 13 quilômetros de lentidão. Muitos desses motoristas acabaram optando por seguir pelo rodoanel para tentar fugir desse bloqueio que durou mais de 4 horas. Essa manifestação teve fogo na pista, teve carro dos bombeiros apagando fogo, teve tropa de choque com bombas de gás lacrimogêneo e balas de efeito moral, bombas de efeito moral, para dispersar esses manifestantes que ocuparam a rodovia a partir das 4 e meia, 5 horas da manhã e se recusavam a sair. Agora, neste momento, o helicóptero da Record TV sobrevoa a rodovia dos Bandeirantes e mostra a situação, neste momento, completamente diferente dessas imagens recuperadas. Rafael Ferraz é o nosso repórter, está na rodovia neste instante, pode atualizar as informações, sobretudo para quem está pensando em deixar o interior de São Paulo em direção à capital. Rafael, é um bom momento para pegar a rodovia agora ou é melhor esperar um pouco mais? Olha, a rodovia dos Bandeirantes está ainda complicada, viu, Edu Ribeiro? São cerca de 30 quilômetros de congestionamento para quem está vindo do interior aqui para a capital paulista. Uma alternativa é pegar o Rodonel, que fica aqui em uma área próxima. O que a gente encontra aqui também é que a polícia liberou somente três faixas aqui da rodovia dos Bandeirantes, no sentido capital paulista, e duas ainda estão ali interditadas pela polícia militar, com também uma ajuda do carro da CCR, que está com água, para caso haja também um princípio de incêndio. Lá na parte da frente, são policiais ainda do choque. Tem policial em cima do caminhão do choque e também o comando da polícia militar está aqui nessas viaturas, nessas primeiras viaturas brancas que vocês acompanham aqui na tela do Fala Brasil. Tem um major da polícia que foi chamado com urgência para cá para decidir, junto com a cúpula da Polícia Militar, o que seria feito, então, com essa interdição que foi feita por volta de seis horas da madrugada. O que a gente percebe aqui em primeira mão é que os policiais ainda continuam por aqui, porque há o risco desses manifestantes voltarem a interditar a rodovia sentido a marginal do Rio Tietê. Edu Mariana. Olha, essa imagem do lado esquerdo que você está vendo, da concentração dos manifestantes com faixas, pedindo cuidado, com pautas indígenas, dos povos indígenas, essa é uma imagem de uma hora atrás. A imagem do seu lado direito já mostra a rodovia sendo liberada nesse instante. A emergência persiste por quê? Porque esse pessoal do lado esquerdo do vídeo correu para as matas dos dois lados. Olha aí o pessoal da CCR, a concessionária que administra a rodovia Bandeirantes, apagando a barricada de fogo que eles fizeram. Quando os manifestantes correm para a mata, ali ao redor, simplesmente a polícia não consegue mais controlá-los. Só que eles podem voltar a qualquer instante. E é por isso que a PM não sai, nem a PM, nem a Polícia Rodoviária Estadual e nem a concessionária saem da pista desse instante. Isso afunila em muito trânsito. E o pano de fundo dessa manifestação é a demarcação de terras indígenas no Brasil. A Câmara dos Deputados vota esse assunto hoje à tarde e o Supremo Tribunal Federal também vai discutir a constitucionalidade dessa nova lei em discussão no Congresso. Mas o que resta para a gente, numa terça-feira difícil para o paulistano, é esse estrangulamento numa rodovia tão importante como a Bandeirantes. Você tem muito escoamento de safra indo para o Porto de Santos, você tem muitas peças chegando para as indústrias de São Paulo e você tem muito motorista também, trabalhador, que sai do interior de São Paulo para trabalhar na capital e simplesmente não consegue chegar. Ou seja, Mariana, compromissos completamente atrasados a essa hora, às nove da manhã. Sim, nossos repórteres mais cedo mostraram ambulâncias, pessoas que estudam e trabalham em São Paulo, pessoas que vêm fazer tratamento de saúde, pessoas que precisam chegar à capital paulista. Claro que uma manifestação como essa tem todo o direito de acontecer, mas não dessa maneira. não pode evitar completamente o direito de ir e vir de outras pessoas. A manifestação tem sua pauta contra a votação da PL 490, que será feita hoje no Congresso, mas as pessoas também têm o direito de ir e vir e conseguirem chegar à capital paulista para os seus compromissos. É por isso que a tropa de choque está neste momento na rodovia dos Bandeirantes, que já teve algumas das faixas liberadas, mas a preocupação da polícia ainda é com os manifestantes que se esconderam na mata, que existe na lateral da pista, e que possam voltar. A preocupação é que eles possam voltar para o meio da rodovia a qualquer momento. E você nota que não era muita gente, né? Do lado esquerdo do vídeo, você vê aí, é o grosso da manifestação, uma hora, uma hora e meia atrás, pouco antes do pelotão de choque da Polícia Militar chegar. Quando o pelotão de choque chega, começa a disparar bombas de efeito moral, gás de pimenta e o jato d'água que você está vendo ali, eles não resistem, né? Eles acabam saindo para o lado. Você vê ali uma faixa escrita Mata Atlântica, você vê uma série de pautas colocadas na pista, mas tudo isso desmobilizado meia hora atrás. Fala Brasil entrou ao vivo para você e já mostrou como isso prosseguiu dali para diante. A questão é, eles têm chances de bloquear essa rodovia importantíssima novamente? Essa manifestação pode chegar à marginal do Rio Tietê? Essas são as perguntas que nós fazemos e que ainda estão sem resposta. Por enquanto, bloqueio desfeito, rodovia liberada. Muito importante a gente encerrar esse assunto por enquanto, mostrando essa imagem à direita do seu vídeo, que você vê agora. Apesar de um pouco mexida, é a imagem do trânsito liberado, portanto, na rodovia dos Bandeirantes. Trânsito liberado, a imagem da direita é ao vivo, a imagem da esquerda é do momento da liberação, da dispersão dos manifestantes e a imagem da direita do seu vídeo ao vivo, mostrando que o trânsito muito lentamente volta a fluir na rodovia dos Bandeirantes.